Na Copa a gente recebeu a instrução para cumprir de fato a regra, não no sentido de ah, tem 60 minutos de bola rolando, dá mais 30 minutos e já cresce, de jeito nenhum, mas de realmente avaliar bem o tempo perdido com substituições, com paralisações, para poder recuperar o tempo total, principalmente com revisões de VAR, porque uma das reclamações de quem era contra o árbitro de vídeo era de que isso paralisaria muito o futebol e perderia-se muito tempo com a análise à beira do campo. Então, tinha uma preocupação da FIFA, sim, em que o procedimento fosse celere, ou seja, que pudesse ser feito com precisão, mas também com rapidez, e que se houvesse perda de tempo, que esse tempo, inclusive com as revisões do árbitro de vídeo, fossem adicionados ao final do jogo. Eu sou a favor do VAR, acho que o protocolo, a filosofia do VAR, ela é muito clara em relação à utilização. Então, eu sou completamente a favor, se a gente perceber, na Copa do Mundo, houve 22 intervenções, ou seja, dessas 22, acho que 17 intervenções com mudança de decisão, ou seja, sem o VAR, teríamos cometido 17 erros claros. O que vai diferenciar a estrutura que eu tinha na Copa do Mundo é a estrutura que os hábitos vão ter agora no Brasil. E nos câmeras. Número de câmeras. No Brasil, a gente tem um número de câmeras muito menor. Na FIFA eram 33, 35. Aqui são 9 a 17, está na informação. Para identificar erro claro, é mais do que o suficiente. Você não precisa mais do que isso de câmeras para identificar erro claro, que é o objetivo do hábito de vídeo. Não precisa mais do que isso de câmeras. Não precisa mais do que isso de câmeras.